Música Olá queridos amigos e queridas amigas que assistem a TV Câmara de Itupã Estamos começando o programa a mão na roda Um programa do Rotary Clube de Itupã em parceria com a TV Câmara No programa de hoje vamos falar sobre o dia mundial de conscientização sobre o autismo Inclusive essa entrevista ela entra na segunda área de enfoque do Rotary Que é a prevenção e tratamento de doenças Para conversar sobre esse assunto muito importante Estamos recebendo hoje aqui no estúdio da TV Câmara A doutora Yasmin Rodrigues Patuch Doutora Yasmin seja muito bem vinda ao programa mão na roda Muito obrigada, boa tarde, é um prazer imenso estar aqui Para passar um pouquinho do meu conhecimento E também do dia do autismo que é tão importante E que precisa ser informado a todos né Excelente Yasmin, muito bem Para você que nos assiste, olha só que os dados que nós temos aqui Muito interessantes Interessantes do ponto de vista estatístico Mas de certa forma dados um pouco alarmantes E que vale a pena a gente reforçar essa conscientização sobre o autismo De acordo com o Centro de Doenças e Prevenções Um órgão ligado aí ao governo norte-americano Cita que um a cada 44 crianças no mundo possuem algum sintoma de autismo Ou seja Yasmin, somente no Brasil então a gente teria cerca de 4 milhões de crianças aí Com alguns traços né, de autismo Um número muito alarmante né Exatamente, e vem crescendo Esses números vem crescendo cada vez mais Na prática clínica a gente recebe diariamente uma demanda enorme de diagnósticos Ou então de algumas crianças que ainda estão em processo de diagnóstico Que estão com dificuldade de fechar Mas que provavelmente serão diagnosticadas como autismo Excelente Yasmin Bom, para que o pessoal que nos assiste conheça um pouco mais sobre a doutora Yasmin Vamos aproveitar esse primeiro bloco para falar um pouquinho sobre você Sobre a sua carreira profissional também Para começar, fala para o pessoal de onde você é Yasmin Eu nasci em Bastos, morei lá a vida toda Me mudei para Tupã há cerca de um ano Quando eu comecei a trabalhar aqui Quando eu comecei a atuar na clínica aqui em Tupã Mas meus pais são de Bastos O pessoal mora tudo lá, estou sempre lá Ótimo, pertinho aqui também Pertinho, do lado daqui Eu comecei a entender sobre a fonoaudiologia Quando a gente teve o diagnóstico do meu irmão Que também é autista Sim, e nessa época você tinha mais ou menos quantos anos quando seu irmão nasceu? É, o meu irmão, hoje ele tem 18 anos Eu tinha uns 6 anos quando ele nasceu E desde os primeiros meses de vida Minha mãe já se alarmou Se atentou aos pequenos detalhes Como ele não rolava na cama Era muito quietinho Era meio apático E ela começou a pesquisar, pesquisar E eu sempre do lado dela E fui adquirindo esse conhecimento também Mas muito pequenininha Sim Ainda estava no ensino fundamental Depois passei para o ensino médio aqui em Tupã Estudei aqui em Tupã E voltava todos os dias de ônibus Certo, e aqui você estudou na onde, Yasmin? Na ETEC, no Centro Paula Souza Olha, muito bom Excelente escola pública Qualidade sensacional Muito bom Foi uma barreira superada, sim Porque sempre tive a meta de entrar no Paula Souza Então estudei bastante para conseguir entrar lá Passar no processo seletivo Porque tem um processo seletivo, né? Sim, tem um vestibulinho Para entrar, isso E depois que eu terminei o ensino médio aqui no Centro Paula Souza Eu comecei a estudar para o Enem Já no ensino médio eu já estudava Sim Mas no terceiro colegial mesmo Eu fui decidir o que eu queria Que era a Fono E sabia que para eu fazer uma faculdade Eu precisava ganhar uma bolsa Se dedicar bastante Se dedicar, ganhar uma bolsa Ou, no caso, para ganhar uma bolsa Tirar uma boa nota no Enem, né? Exatamente Eu precisava ter uma boa nota no Enem Como você disse Porque financeiramente Meu pai não iria conseguir pagar a faculdade Com uma mensalidade muito alta Então me dediquei Estudei, fui atrás E consegui a bolsa integral no ProUni Para fazer E passei na Unesp Também consegui Mas aí eu precisaria ir morar na cidade E não tinha condições Então em Prudente Tinha o transporte público, né? Então a prefeitura disponibilizava o ônibus Para a gente, para Prudente Então eu fui durante quatro anos Todos os dias Para fazer a faculdade Ótimo Aí você fez a Fonoaudiologia Então na UNOeste Em Presidente Prudente Na UNOeste Presidente Prudente Universidade do Oeste Paulista Excelente, Yasmin Então o fato do seu irmão Ter sido diagnosticado com autismo Isso foi o que te motivou A cursar então a faculdade de Fonoaudiologia Exatamente Desde que a gente começou Esse processo de diagnóstico dele Porque nós, assim Rodamos muitas cidades A gente foi para Marília Rio Preto São Paulo Porque ainda era difícil De fechar o diagnóstico Naquela época Não que hoje não seja É difícil ainda Mas assim Não tinha esse número Maior de profissionais Que tem hoje, sabe? Aqui na nossa região Então a gente precisou Foi um investimento muito alto Porque também na época O convênio não cobria Os tratamentos E para fechar Como meu irmão Ele é autista leve a moderado Foi mais difícil ainda De fechar o diagnóstico Porque ele tinha Ele tinha alguns traços Outros não Então ficava naquela É, não é Procura outro médico Foi muito difícil para fechar Certo Então eu fui acompanhando A minha mãe nessa trajetória Eu ainda era pequena Quando começou esse processo E até fechar Lá que a gente conseguiu Fechar com um psiquiatra De Arasatuba Foram meses Eu levava ele Porque foi uma equipe Multiprofissional Que fechou esse diagnóstico Eu sabia Eu tinha dentro de mim Já que eu queria algo Que eu pudesse ajudar Outras crianças autistas Porque eu estava ali Dentro da realidade Eu via O que os meus pais passavam Especialmente a minha mãe Porque ela Nossa, ela lutou Ela batalhou Até hoje Muito presente Entende demais Sobre o assunto Ela foi a fundo Ela levava As manifestações As características Para o profissional Falava Olha, ele tem isso Ele faz isso Será que não é? Ela questionava Até que conseguiu O diagnóstico Então Dentro desse processo Eu me encontrei Na área da saúde E eu sabia Que o que eu precisava fazer Era um curso Que eu pudesse ajudar Outros autistas E conseguir Realizei o desejo Do meu coração Graças a Deus Graças a Deus Parabéns aí Pela sua inspiração Motivação E dedicação também Tanto na sua vida pessoal Acompanhando o seu irmão Quanto também Na sua vida profissional Que você está utilizando A sua experiência de vida Para ajudar outras pessoas Também que estão passando Por essa mesma situação Ou semelhante Ou dependendo do caso Às vezes até pior Né, Yasmin? Sim, muito obrigada E assim Esse processo de diagnóstico Foi de certa forma Importante Eu acompanhar tudo isso Porque Desde Das primeiras manifestações A família sofre demais Sofre com esse processo De talvez ser autista Se preocupa muito Com o futuro Não sabe como vai ser Então A família precisa A ser acolhida E como eu acompanhei Todas essas áreas Todos os anos Da vida do meu irmão Que nós somos muito Apegados até hoje Então Todas as fases Do desenvolvimento dele Eu estive presente Hoje eu consigo Acompanhar E dar um suporte Para os pais Os meus pacientes Em todas as áreas Da vida Graças a Deus Graças a Deus É a minha realização Hoje Excelente E até aproveitando A oportunidade de falar Um pouco sobre o seu irmão Que é um case Prático Tanto da sua vida pessoal Quanto profissional Como que foi Ao longo desses anos Teve dificuldade Por exemplo Para ingressar Em alguma escola Teve barreiras Algo que você queira Compartilhar comigo E também com o pessoal Que nos assiste Jasmine Muito Teve muita dificuldade E é por isso Que a gente Tanto eu Principalmente a minha mãe Ela apoia tanto Essa causa Da conscientização Do autismo Porque O meu irmão Sofreu demais Como a gente Estava comentando Agora Na época Que ele teve O diagnóstico Não tinha Muita informação Ainda sobre o autismo Sobre as características Então Ele tinha Estereotipias Que ele balançava As mãozinhas Quando ele precisava Se organizar E as crianças Davam risada Ele teve muita dificuldade Na escola Tanto é que Para concluir O ensino médio O ensino fundamental Ele precisou fazer Em casa Ele sofreu Muito bullying Na escola Minha mãe Era aquela mãe Que toda semana Tinha que estar na escola Ele não falava Para a gente O que estava acontecendo Porque ele Ele fala Mas ele tinha Dificuldade De externalizar Sabe Ele tinha essa dificuldade De falar para a gente O que aconteceu Ele tinha medo De contar As coisas Que ele estava sofrendo Então a gente Ficava sabendo Por outras crianças Que vinham No final da aula Falavam Tia O Arthur Está bem Porque hoje O menino bateu nele Tia O Arthur Está bem Porque hoje Não sei quem Empurrou ele Então a gente Tinha que ir lá Devagarzinho Para tentar tirar dele Foi aí que a gente Decidiu Que a melhor opção Seria estudar em casa Então a gente pegava Todo o material E ele estudou em casa Então eu e minha mãe A gente Meu pai trabalha com caminhão Então ele sempre trabalhou Na estrada Mais difícil nessa parte Do desenvolvimento Mas também foi fundamental A presença dele Na vida do meu irmão Só que assim Nessa parte da escola Eu e minha mãe A gente Todos os dias Eu fazia as coisas Da faculdade E parava E ajudava o Arthur Que é o meu irmão Nas atividades da escola E ele tem uma dificuldade De aprendizado muito grande Eu não sabia ainda As estratégias Para trabalhar com ele Para ensinar para ele De uma forma diferente Porque precisa ser adaptado Eles aprendem Eles tem toda a capacidade Do mundo de aprender Só que de uma outra forma E eu não sabia Minha mãe não sabia A minha mãe acabou fazendo Pedagogia Para conseguir ajudá-lo Nossa Que sensacional Que guerreira sua mãe É muito Muito Minha mãe é um exemplo Foi um movimento Assim mesmo Sabe Que ela decidiu Fazer faculdade Depois do diagnóstico dele Para conseguir Ajudá-lo ainda mais E assim Hoje ele tem 18 anos A gente Estava até conversando Com a minha mãe De vir para cá Ela falou Que passa um filme Na nossa cabeça Ele enfrentou Muitas dificuldades Nós enfrentamos E hoje Ele graças a Deus Ainda tem Dificuldades Principalmente intelectual Mas assim A gente dá Algumas responsabilidades De ele De fazer o banco Por exemplo Meu pai precisa pagar Uma conta Ele vai lá E vai no banco Para o meu pai Esse tipo de responsabilidade Sabe Para cada vez estimular De uma maneira Diferente Ele para ter Essa Esse Para a gente Conseguir alavancar ele Que coisa interessante E assim Hoje ele já Terminou o ensino médio Terminou Ele terminou o ensino médio A gente até pensou Na questão De uma graduação Assim para ele Ele é muito inteligente Na parte eletrônica Televisão Videogame Celular Ele é extremamente Inteligente Ele entende bastante coisa Em inglês Nunca fez aula Olha só Que interessante Em compensação Em matemática É bem É bem Difícil Se ele assistir Depois ele vai ficar bravo Comigo Mas ele Arthur Não fica bravo Com a Yasmin Não Todos nós aqui Estão citando o seu caso Até pedindo licença A Yasmin Para que você seja Também uma fonte De inspiração E motivação Para outras pessoas Arthur Então que a sua história Seja aí Contada Com muito amor E carinho Também para todos aqueles Que nos assistem O Arthur É uma inspiração Para a gente Nossa Ele é Como eu estava dizendo Inteligentíssimo Então a gente pensou Na graduação Talvez Algo Digital Ou a distância Nós estamos Estudando ainda A possibilidade Porque ele acabou De fazer 18 anos Ele é enorme Tem 1,89m Ele é enorme Nossa enorme Quase da minha altura Yasmin Ah Pois é Quase da sua altura Quase da minha altura 1 metro a mais Só 1 metro a mais Que sensacional Yasmin Olha que história Bonita de vida Uma história Muito linda Da sua família E do seu irmão Também Como eu falei Com certeza Merece ser compartilhado Para que isso sirva De inspiração E motivação Para outras famílias Também Que nos assistem Ou aqueles Que nos assistem E que conhecem Famílias em situações Assim também Exatamente A gente sempre fala Que o Arthur Eu sempre procuro Mostrá-lo Para os meus pacientes Para deixá-los tranquilos Porque a maior preocupação Eu acredito Como família de autistas Assim É no futuro De como vai ser Como vai se desenvolver Como vai ser Depois que ele crescer Como vai ser na escola Será que vai sofrer Será Um ponto de interrogação É literalmente Um ponto de interrogação A gente não sabe O que vai acontecer Mas para tranquilizar Porque a gente É uma rede de apoio E que vai dar tudo certo Que a gente vai ajudar Sim, excelente Antes de vir para Tupã Eu dei aula No Nunes Salesiano Que é um colégio católico E tem uma frase De Dom Bosco Que foi o fundador Salesiano Que diz Mais ou menos assim Que nós estamos aqui Para servir uns aos outros Inclusive tem uma frase Também muito utilizada Dentro do rôter Que é Dar de si Antes de pensar em si E a gente está aqui Nesse mundo Exatamente para isso Para ir se ajudando De um ao outro Isso que você tem feito Na sua vida profissional Dar de você Mostrar para os seus pacientes Para a família Do seu paciente Que é possível sim Fazer um acompanhamento Dessa pessoa Que tem o autismo E ela seguir uma vida Vamos falar assim Assistida Mas uma vida Que ela possa seguir Com as próprias pernas Também, né Yasmin? Exatamente A gente procura Dar essa assistência Não só para o autista Mas para a família Para nós ajudarmos Com a nossa experiência Com o que a gente já passou Com o que a gente já viveu É muito mais fácil A gente mostrar Informar um pouquinho Do que vai acontecer Do que ir no escuro, né? Exatamente Yasmin E como o rôter É um clube de profissionais E eu sempre gosto De reforçar Que o rôter Assim como eu E todos os rôterianos Valorizam todas as profissões Vamos falar um pouquinho Brevemente Sobre o que faz O fonoaudiólogo Vamos lá O fonoaudiólogo O pessoal acha Que é só trabalhar com fala, né? Sim Mas é muito mais que isso É o profissional Que atua Nas diversas áreas Da comunicação Então linguagem oral Linguagem escrita Fala, fala, voz Audição A gente também trabalha As funções de respiração Funções de deglutição De mastigação Então é uma ciência Que abrange a maioria A maior parte De cabeça e pescoço Então tem a parte Da fono Que trabalha com essa área De autismo Tem quem trabalha Com reabilitação Quem sofreu um AVC E não está conseguindo engolir E está tracestomizado Essa é a área da deglutição Então assim A fonoaudiologia Ela é muito linda Eu sou suspeita a falar Mas é uma área Que atua em diversas funções Do nosso sistema Principalmente na comunicação Excelente E no seu caso Você trabalha Como fonoaudióloga Especializada Para essa área De atuação com autistas? Sim Com autistas Eu acabei a minha faculdade E sempre tive a certeza De que eu ia trabalhar Com autismo E me aprofundei Fiz a formação avançada Na ciência ABBA Que é a análise Do comportamento Aplicado Que é uma ciência Assim Que foi comprovado Que funciona Para o autismo Então a gente tem Algumas estratégias Que a gente trabalha Para dar uma qualidade De vida melhor Para o autismo Para o autista A gente direciona Os comportamentos E... Mas assim Dentro do espectro autista Ainda Eu trabalho também A parte da alimentação Porque os autistas Eles têm Seletividade alimentar Alguns Meu irmão por exemplo Tem A alimentação dele É restrita Ele só come arroz E linguiça Só É mesmo? É E aí a gente trabalha A parte da seletividade alimentar Eu trabalho a parte Dessa comunicação Da mastigação Então por mais que seja A comunicação Ali do autismo É... Ainda é abrangente Para outras áreas Como a respiração Mastigação Deglutição Ótimo Excelente E aqui em Tupã Aliás Você atende Somente aqui em Tupã Somente aqui em Tupã E aqui em Tupã Você atende De que forma? Sistema público de saúde Particular? Particular Eu atendo Pelo convênio E eu atendo Na clínica Pensare A clínica é lá Onde eu estou atualmente Atendendo Somente lá Ótimo Excelente Yasmin Bom E você que nos assiste Olha só que bate-papo Aqui Sensacional Motivador A gente vai ter que fazer Um breve intervalo Mas daqui um minutinho A gente já volta E continua falando aí Sobre a importância De conscientização Sobre o autismo Música 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 Música